Agora nós iniciamos aqui para conversar com o nosso professor Ademir Santos, ele que é mestre em educação, ele está fazendo também o seu doutorado, vai conversar com a gente sobre diversos assuntos aqui, mas o assunto principal é um pouquinho da história africana, essa história que permeia toda a história dos brasileiros. Então vamos lá, boa tarde, seu Ademir, bem-vindo aqui ao programa Telescópio. Muito boa tarde, Guto, obrigado pela oportunidade, pelo espaço dado, e eu gostaria então de dizer que eu me sinto muito bem com a TV Itapê me dando essa oportunidade, e agradecer também, parabenizar o pessoal do Mandim da Produções, que é quem viabilizou isso tudo, o Luiz, o Celso, que estão me dando um excelente apoio na divulgação desse relançamento de meu livro, porque isso prova que Tapetininga tem muita gente competente na questão da divulgação. Muito obrigado, pessoal da Mandim, muito obrigado, TV Itapê. Muito bem, e só trazendo aqui um pouquinho do currículo do senhor Ademir aqui, ele é então doutorando e mestre em educação pela Universidade Federal de São Carlos, aqui no campo de Sorocaba, está falando com a gente desde Sorocaba, membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, o NEAB da Universidade Federal de São Carlos, e coordenador da Câmara de Preservação Cultural do Núcleo da Cultura Afro-Brasileira da Universidade de Sorocaba, da Unísio. Então, é um especialista nessa área. Mas primeiro, vamos começar falando um pouquinho aqui. Senhor Ademir, a vida do senhor desde pequeno, tudo, desde o início dos estudos ali, já pensava em se especializar nessa parte histórica, ser um pesquisador, escritor, ou foi acontecendo durante a vida, você viu essa necessidade, viu também que o senhor tinha essa capacidade de relatar essa história tão bonita para as pessoas? É, como você me deu a oportunidade de falar, desde pequeno, em pequeno mesmo, que surge esse incômodo, né? O meu pai era preto, né? Não é nem mestiço, nem nada, ele era preto. E eu tinha um certo incômodo de ver o meu pai, que era o meu Deus, vamos dizer assim, ele muito feliz quando estava com a gente, no meio de família, principalmente nos aniversários dele, que caiu dia 31 de dezembro, e como ele era motorista de praça, às vezes aparecia um ou outro cliente dele para fazer uma corrida, principalmente porque era época de festas, e parece que ele dava uma munchada, sabe? Ele ficava assim, meio sim senhor, sim senhor, meio cabeça baixa, assim. E eu não tinha a mínima noção do que era aquilo, mas me dava um incômodo, como se eu fosse, por exemplo, uma fruta que tivesse um verme por dentro corroendo, né? E aí eu vim crescendo e esse incômodo estava lá, quieto no canto dele. Até que um dia eu guardava o dinheiro do meu pai, ele veio pegar o dinheiro comigo, e nós fomos até o banco, e quando chegou na porta do banco, ele não quis entrar. Aí eu insisti que ele entrasse comigo. Ele entrou e eu fui no caixa para retirar o dinheiro, peguei o dinheiro, quando eu fui devolver para ele, ele tinha saído. E aí eu percebi, tomei aquele choque, que eu percebi que ele tinha saído para que o gerente do banco não notasse que eu era filho de preto. Então, aquilo me aflorou. Eu falei, então é isso que está me incomodando, esse racismo. E eu já tinha visto algumas outras situações de racismo pelo pessoal que eu andava. Então, aquilo começou a me perturbar muito, de querer saber qual era a raiz daquilo, por que aquilo. A situação estava ali presente, mas isso deveria ter nascido de alguma forma, né? Então, como já era alguma coisa que me incomodava, então eu passei a estudar isso mais academicamente mesmo. Primeiro na USP, eu já tinha estudos sobre... Esse incômodo já tinha me levado a conhecer alguns dos ícones, né? Que hoje em dia me dão suporte, sustentação para os meus estudos. Na época, principalmente, com a Benguele Munanga. E ele estava dando um curso na USP, eu fui lá fazer, e daí eu permaneci na USP durante algum tempo, fazendo entre antropologia, sociologia e principalmente a história social, onde eu coletei muita documentação. E essa documentação acabou me levando para o núcleo de... do Núcleo de Cultura Afro-Brasileira da UNISO, onde eu fazia um outro curso. E ali, como eu tinha esse cabedal, o pessoal começou a me pedir para fazer alguns cursos para eles. E é desses cursos que nasce esse livro. Acho que em resumo, assim, bem resumido mesmo, é isso, viu, Guto? Não, é muito importante trazer isso para o pessoal, né? Para mostrar que muitas vezes é essa vontade, esse incômodo, e essas ações, né? Esse livro, né? Esse... A África, Nossa História, Nossa Gente, ele não nasce do nada, né? Ele nasce de uma vivência, de uma experiência de vida, de olhar para uma situação e você falar, mas de onde que chegou até isso, né? E daí surgir esses estudos acadêmicos, é muito legal. E como que é essa situação, vamos dizer assim, do estudo, principalmente desse tema, né? Que é o estudo da história do povo da África, do Brasil, das raízes africanas também brasileiras. É um estudo ainda muito... que carece ainda de muito empenho? É algo que já está, de certa forma, estabelecido? Como que o senhor vê a situação? Ele não está estabelecido, não. Tem muita gente boa por aí, muita gente que você pode confiar naquilo que eles dizem, mas também você tem pessoas que às vezes ficam muito no machismo, né? Mas não é um machismo mal intencionado, não. É o machismo exatamente de quem está no meio do caminho, né? Então, quando você pega essas coisas, é um bom motivo para se discutir. Na cultura africana tradicional, inclusive, deixa já isso assim bem estabelecido, ela é diferente dessa cultura escolar, por exemplo, que a gente aprendeu via Europa. Porque aqui, um aluno, por exemplo, na escola, que ele tenha dúvidas ou que ele tenha erro, ele é considerado como incompetente, burro, atrasado, não sei o que, e repete. Para a cultura africana, não. A dúvida ou erro é curiosidade, são instrumentos que te mostram o que é que precisa ensinar. Então, a deficiência, ela muda de lado. A deficiência passa a ser a deficiência, assim, por falta de uma palavra melhor, né? Mas a falha está alocada a quem ensina, porque ensinou mal. Se aquela pessoa não aprendeu, é porque você não ensinou da forma que ela pudesse aprender, sabe? Então, isso dá, por exemplo, para o ensino da matriz africana, a força que tem a oralidade. É um dos métodos de ensino, talvez o principal, né? E ele é muito rebatido, muito comentado, muito... Ah, mas... O que não pode mudar é o teor do ensino, mas a oralidade tem essa plasticidade, né? Que você ensinar a mesma coisa para uma criança de 5 anos, para um velho de 50 anos, exatamente a mesma coisa, mas com outras palavras, com outra forma. Porque o modelo de absorção, a ideia de absorção, está em outro nível, né? E a oralidade te dá isso, coisa que o livro não dá. Não que eu esteja condenando a escrita, não. Sem a escrita, você não tem registro, né? Tanto que o senhor escreveu o livro, né? É, então, eu não posso nem ir contra mim. E você tem registros bastante importantes, né? E se não houvesse registro, eu também não poderia ter chegado onde cheguei, né? Então, não é isso. Mas a gente tem que notar que a escrita em si, ela congela o pensamento naquele momento que foi escrito, né? Às vezes você escreve uma coisa, lá na frente você fala, puxa vida, fiz besteira, quanta gente leva essa besteira, né? Aí você não consegue mais corrigir. Entendeu? Então, você tem que dar essa olhada, que a oralidade tem a plasticidade que a escrita não tem, mas a escrita é absolutamente necessária como registro. Muito bem. Senhor Ademir, eu vou começar com uma pergunta aqui bastante leiga, mas eu acho que também que é a situação dos nossos telespectadores aqui, que nunca tiveram um contato mais aprofundado, que tem aquela ideia mesmo que aprendem nas escolas, nas apostilas aí, a respeito da cultura africana. É possível se falar em cultura africana? Porque no sentido do quê? A África é um continente, né? É uma união de diversos países, de diversos povos, de religiões diferentes, de linguagens diferentes e tudo, assim como a nossa América do Sul, vamos falar assim. Existe uma cultura da América do Sul? Existe um ponto ou outro, talvez, que dê para se pensar, mas quanto à África, o senhor trata como uma cultura africana? Existem pontos bem delimitados que é presente ali como algo, uma identidade de todo um continente? É, depende um pouco do olhar. Você tem, a partir de África, algum tronco, vamos dizer assim, um pilar que é bastante comum, né? Tem algumas características de cultura africana. Mas não se pode, de forma nenhuma, dizer um continente daquele tamanho, que você tenha uma cultura africana. Você tem galhos que saem do mesmo tronco, tá bom? Então, na África, você tem algumas matrizes, algumas marcas, que elas, por exemplo, confrontam ou se distanciam bastante da matriz europeia, né? A Europa, por exemplo, prioriza desde Atenas, né? Que já tem a democracia nascendo de uma forma hierarquizada, né? Quem poderia determinar as coisas em Atenas eram homens, não mulheres, atenienses, não estrangeiros, então já existia ali uma xenofobia, vamos dizer assim, pelo menos nesse aspecto, e que não se valessem do trabalho manual para sustentação, tinham que ser proprietários. Então, você já tem uma hierarquia, que é essa hierarquia que nos atinge ainda hoje, né? Você tem o homem de origem europeu, branco, proprietário, rico, né? E por aí afora, e sempre superior à mulher. E a África é diferente. Na África, você tem essa prioridade sempre para o grupo, para a comunidade em si. As famílias são famílias estendidas, ou seja, os primos são irmãos, a mesma coisa também. E as coisas são mais ou menos comuns dentro desses grupos familiares. Então, você tem uma diluição do indivíduo na sua comunidade, isso em toda a África. Agora, quando você fala em cultura africana que veio para as Américas, nós estamos falando daquelas culturas que estão na margem do Atlântico, principalmente. No segundo momento, você tem gente do interior, mas no primeiro momento, são as culturas que vieram a partir da Baixa Guiné, que são os Yorubás, Jeje, eu e Bambara, Fula, e que tiveram, assim, um destino muito marcado para a América do Norte e a América Central, porque a escravidão começa, o comércio de africanos, começa em Cabo Verde, que fica ali no meio do Atlântico e entre as Américas. E aqui, para nós, para a questão da América do Sul, a origem desses povos é o que a gente chama hoje em dia de África Central, que é a questão ali de Congo, Angola, Moçambique e por aí afora. Então, são povos diferentes, pessoas diferentes, com culturas diferentes, embora ainda presas nesse mesmo tronco, que é comum em toda a África. Ou seja, o que nós temos aqui no Brasil, e esse é o tema que eu trato na segunda parte do livro, o que nós temos aqui no Brasil é uma cultura que veio com base banto, e que, a partir de 1830, por aí afora, um pouco antes talvez, ela recebe uma carga Yorubá, que aí a Baixa Guiné é bastante forte. Quando você vai chegar na altura da América Central e principalmente da América do Norte, nos Estados Unidos, é exatamente o contrário. Os Estados Unidos ainda hoje quer saber se tem origem banto lá. Você tem livros que, exatamente com essa pesquisa da Linda Haywood, por exemplo, para saber se existem origem banto nos Estados Unidos. Então, o que você tem nesse segundo, que é o que eu trato na segunda parte? Você tem um encontro de culturas bastante diferentes. Aqui no Brasil, nós vamos ter uma cultura que é ibérica, Portugal, com banto. E nos Estados Unidos, você vai ter um encontro de cultura que é Europa continental, vamos dizer assim, especialmente inglês, mas também franceses e espanhóis, com culturas de Baixa Guiné. Então, você tem a formação de posturas sociais bastante diferentes entre os dois mundos. E no meio disso, toda a América Central também. Então, não é possível falar assim, cultura africana e nem cultura afro-americana. Elas têm pontos iguais, pilares iguais, matrizes mais ou menos iguais, troncos iguais, mas elas têm as suas particularidades. Muito bem, senhor Ademir. Eu vou colocar aqui um pouquinho do pessoal que está participando com a gente, dos recados aqui. O Luiz Roberto, ele manda para a gente, grande Ademir, gratidão TV Itapê por proporcionarem esse momento. Nós que temos a gratidão aqui por poder levar até você essa entrevista. O Celso Santos manda importantíssimo para a nossa cultura e toda a comunidade. A Márcia coloca boa tarde a todos, belo assunto. O Celso Santos também manda aqui, esse é o caro. o Gustavo Muraes participando com joia aqui com a gente. E você que está acompanhando aqui, pode mandar o seu recado também através do facebook.com.br TV Itapê, aqui na nossa página do Facebook, que está ocorrendo uma live nesse momento lá, que você pode compartilhar para os seus contatos e também participar através dos recados. Hoje conversando, o senhor Ademir Barros dos Santos, ele que é escritor e grande pesquisador da história africana e está trazendo para a gente aqui diversas informações a respeito disso. E o senhor Ademir falando agora um pouquinho a respeito da nossa situação aqui, da situação que nós pegamos, da nossa sociedade, a formação da nossa sociedade. O senhor falou que aqui nós tivemos, então, de certa forma, uma realidade específica de cultura africana que foi trazida para cá através da escravidão, que foi de encontro com a cultura ibérica, com a cultura portuguesa. Diante disso, olhando para a sociedade que nós temos hoje, o que o senhor poderia pensar ali de que foi, vamos dizer assim, justamente, que nasceu justamente da forma de ser brasileiro, que nasceu dessa união, desse choque e dessas vezes, desse momento, desse rearranjo aí, dessas duas culturas diferentes aqui no nosso país? Nós temos algumas particularidades, porque, por volta de 1450, ali à frente, que é quando começam os grandes descobrimentos, essa expansão era essencialmente ibérica no início. Ela é espanhola, que vai descobrir via Colombo, chega ali nas Bahamas, depois no Haiti, na mesma primeira viagem, e a partir de 1500, os portugueses chegando aqui no Brasil. Então, o que nós temos aqui? Nós temos, neste exato momento, nesse início do século XVI, você começa a ter a Igreja Católica Romana sob ataque. É a mesma época em que você tem, por exemplo, a Holanda se livrando da dominação, da sua dependência da Espanha. Você vai ter as reformas de Martinho Lutero, de Zwingli, de Calvino, não sei o quê, e essa cultura religiosa que acaba de se livrar dos seus enfrentamentos com o Islã, isso em 1492, que tem o catálogo de Granada, e a Espanha retorna o controle de todo o continente. Então, você tem uma igreja que está perdendo poder exatamente no momento da expansão. Então, existe uma série de bulas, principalmente três delas, em que o Papa autoriza Portugal e, em seguida, autoriza a Espanha também a dominar e conquistar e escravizar os povos onde encontrasse. Escravizar para quê? Para fins de catequese, eles dizem. Mas, na verdade, quando você avalia os textos, eles dizem assim, Deus em primeiro lugar, mas não se esqueçam do ouro. Então, você tem esse tipo de postura que vem trazendo a religião para dentro do poder leigo. Tá bom? Tanto é que, neste mesmo momento, nasce a ideia do quadroado, onde Portugal pode fundar as... nomear bispos e por aí afora. E depois a Espanha também. Então, o que acontece? Nós vamos ter uma ideia, uma ideia que ela parte primeiro desse pessoal ibérico, mas depois ela permeia os outros também, os holandeses, ingleses, franceses e por aí afora, de que é necessário retirar aqueles negros da África para que eles sejam catequizados. E que, para isso, não vai fazer muita diferença você arrancar o couro para salvar a alma. Isso é praticamente escrito. O padre Vieira, por exemplo, tem dois sermões onde ele diz exatamente isso para os escravos, que eles devem obedecer os seus donos incondicionalmente, porque isso é... alegra aos olhos de Deus. Isso, se alguém quiser verificar, está disponível na internet, esses sermões. São sermões à transmigração, principalmente. E tem o outro da Nossa Senhora do Rosário, onde, 55 anos depois, ele repete a mesma coisa. Então, você começa a ter essa ideia de que a cor da pele reflete a luz divina. Isso é a interpretação deles à época. Então, quem tem a cor branca está sob toda a luz divina e é o portador do cristianismo, da religião correta, daquela que salva e daquela que ninguém vem a paz, senão por mim. Quem tem a pele um pouco mais escura, que são os indígenas, inclusive isso foi discutido em Aladoli, e o padre Bartolomeu de Las Caças defende e acaba ganhando nessa querela que os índios têm alma. Eles têm alma, sim, mas são como crianças. Então, eles precisam ser conduzidos. E aí nasce a sustentação da catequese indígena. Mas que os negros não têm a luz divina. Por isso a cor da pele. E por que eles não têm a luz divina? Porque eles foram amaldiçoados por Noé. É o tal do mito carmítico. Tá bom? E que depois isso é repetido, por exemplo, artisticamente, na famosa tela Redenção de Kahn. Então, esta ideia, ela permanece subliminarmente, mas ela vem imbuída dentro da nossa sociedade, sabe? Que os negros são inferiores e que os negros são vagabundos e por aí afora e que precisam ser domesticados e que não podem conviver pacificamente com a sociedade comum. Tá bom? Muito bem. Então, isso até hoje acontece. Acontece, por exemplo, de você acabar vendo esses ataques violentos às religiões de matriz africana. Tanto morais, quanto sociais, quanto agressivos mesmo físicos, né? Hoje em dia ainda se entra nos candomblé e destrói, né? E não é questão recente. O ano passado é que os objetos de culto de candomblé foram libertados da cadeia, né? Eles estavam presos no Rio de Janeiro como se fossem criminosos, né? Então, isso vem permeando a coisa toda. Porque eu digo assim, aquele navio negreiro que atravessou o Atlântico, hoje em dia ele não está atravessando o Atlântico, mas ele está aportado na nossa sociedade, né? Por quê? Porque os descendentes dos escravizadores continuam no topo da sociedade da mesma forma que eles andavam na prol dos navios. Estão lá, são titãs e tal, com todos os seus direitos garantidos. Mas os povos pretos e descendentes de pretos continuam nos porões. e quando tentam sair desse porão social, que é o que o IBGE demonstra, você tem contrapontos, agressividades e a colocação de barreiras, né? Uma das barreiras, por exemplo, que eu posso te dizer, assim, já de início, é assim, em alguns lugares onde você vai entrar, vai prestar um concurso, o ponto de corte é você conhecer um idioma estrangeiro. Agora, se você tiver, por exemplo, dez vagas e tiver doze brancos que estudaram na física ou no alumni, por exemplo, e tiver cinquenta negros que aprenderam inglês na escola, escola normal, quem você acha que vai preencher esses dez cargos? Os brancos que tiveram na física, na alumni, na CCBL, ou esses outros cinquenta negros que aprenderam inglês na sua escola de segundo grau? Então, você vê que tem barreiras que elas são colocadas e elas não precisam ser explícitas, né? Elas estão ali em prista, elas te colocam numa posição que você não consegue ultrapassar e pronto, você continua com esses negros abaixo da linha de pobreza, no porão, né? Não abaixo da linha de pobreza, mas numa situação de inferioridade, porque quando você consegue, por exemplo, algum caminho para vencer isso, aí se coloca uma barreira. é isso que é o racismo que o Silvio de Almeida chama de estrutural e eu digo que vai mais além, ele não é só estrutural, ele é estruturante, porque ele continua ativo, continua a mesma coisa. Então, eu não sei se existe privilégio branco em si, os brancos estão na situação normal e os negros é que tem um desprivilégio. O que não quer dizer que eu esteja condenando os brancos, não, não é isso. Estou dizendo que a estrutura social é outra coisa. Muito pelo contrário, eu tenho muitos amigos brancos que me auxiliam demasiadamente. Se você quiser saber, por exemplo, da história dos negros aqui em Sorocaba, necessariamente tem que recorrer a um historiador branco, alto, loiro, filho de português, que é o Carlos Carvalho Cavalheiro. E é ele quem fez os levantamentos onde a gente pode se apoiar sobre a negritude de Sorocaba. Então, aqui não se trata de excluir brancos ou japoneses, não, mas de constatação social. Muito bem. Acho que é isso, né, Guto? Sim, sim, senhor Ademir. Acho que isso já traz para todo mundo um panorama de qual é a situação e também para quem quiser se aprofundar mais, conhecer um pouquinho mais, fala um pouquinho do livro, como que as pessoas podem encontrar esse livro, como que podem também acompanhar, não sei se o senhor faz conteúdo para as redes sociais, tudo, mas como que as pessoas poderiam estar, um dia assim, mais próximas, se tem algumas palestras, algumas coisas que são disponibilizadas, como que é? É, o livro, ele está disponível exclusivamente nas plataformas virtuais, mas ele é entregue em livro físico. Então, ele pode ser adquirido pela Amazon, pela Mercado Livre, pela Shopping, Magazine Luiza, Los Americanos e por aí afora. Entra no Google, digita lá, África, Nossa História, Nossa Gente, vai aparecer as possibilidades, né? Eu não tenho livro físico comigo, eu só peguei uma certa quantidade mínima que é para fazer o merchandising, né? Olha lá, poder chegar em algum lugar e falar assim, não, o livro é esse aqui, o livro é esse, tá bom? Então, a pessoa vai saber que o livro é esse, que é a África Nossa História, Nossa Gente, que está escrito o meu nome, que tem aqui O Negro Que Ri, que é um desenho feito por um enorme colega meu, Vladico, e que eu considero praticamente como minha, hoje em dia, minha assinatura artística, né? Eu falo que O Negro Que Ri sou eu mesmo, e ri até de mim mesmo. Mas, o livro é isso, tem mais alguns outros livros, eu, para daqui a uns 15, 20 dias, vou lançar, por exemplo, a minha dissertação de mestrado, onde ela vai, onde ela discute o processo educacional que existe nos candombrés, que é diferente do processo educacional das nossas escolas formais, né? E mais alguns, isso acompanhado mais de outros dois livros, um que é a pesquisa sobre os quilombos que houve, onde houve escravidão, porque a gente tem uma ideia de que quilombo, né? A escola nos diz que quilombo foi palmares, né? Mas você tem quilombo desde o início da escravidão até hoje em dia, que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, o Clóvis Moura chamaria de quilombagem, de abdias do nascimento também, estamos fazendo uma quilombagem, que é um processo de resistência cultural provendo desses negros. Para me acompanhar, eu estou desenvolvendo, eu tenho lá meus canais, mas eu uso muito pouco, você vê que os meus cabelos brancos é exatamente o que dá na minha cabeça quando eu vou usar a rede social, dá um branco, né? Então, o pessoal da Mandinga tem me auxiliado nisso. E a gente tem alguns canais, nós temos o Núcleo de Cultura Afro-Brasileira, da qual eu sou o coordenador de preservação cultural, ele tem os canais que se chamam No Cabo e Fala, todos eles. Então, nós temos lá o blog, vai entrar lá no Facebook, barra No Cabo e Fala. Nós temos o... Aliás, isso é o Facebook, tem o blog também, que também chama No Cabo e Fala. Quem entrar lá pelo Google, procura No Cabo e Fala, vai cair em alguns dos nossos canais, tá bom? E ali eu apresento algumas coisas. Tem também um outro site onde tem muito material meu, se alguém quiser, vai lá, chama-se Por Dentro da África. Também dá para pegar pelo Google, né? Você entra por dentro da África, tem muita gente lá, inclusive eu. E ali vai encontrar muita coisa minha assinada como Edmulá. E eu separo. Quando eu estou fazendo coisas acadêmicas, eu ponho o meu nome. Quando eu estou fazendo ficção, conto, poesia, esse tipo de coisas crônicas, então eu ponho Edmulá. Então, é onde vai me encontrar. E fora isso, eu estou disponível o tempo todo, o tempo todo, quem quiser, me manda um e-mail. O meu e-mail é muito fácil, porque ele é o meu nome, é Ademir, e a minha cor, mulato, ademirmulato, arroba de e-mail, ponto com. Mandou e-mail, eu estou respondendo, na medida do possível. Hoje em dia, nem sempre é possível fazer de imediato, mas tem dado ainda para responder de imediato, exatamente por causa da minha dedicação ao doutorado em educação. Então, isso leva algum tempo, você tem que ter tempo de leitura, pesquisa, deglutir isso, casar uma coisa com outra, ver os confrontos, os pontos de, tanto de contato, quanto de conflito, para procurar entender o que está acontecendo, para poder escrever alguma coisa que tenha algum valor. Então, é isso, mas eu estou disponível o tempo todo, principalmente pelo meu e-mail, eu repito, ademirmulato, arroba de e-mail, ponto com, mandou e-mail, eu estou com contato. Muito bem, Sra. Nemira, muito obrigado pela participação, prazer conhecer o senhor, conversar hoje sobre esse tema tão importante, e também ver a atuação de pessoas aqui da nossa região falando a respeito de educação, trazendo também temas históricos tão importantes. de educação,